Oi, eu sou o Douglas Lopes, fotógrafo e morador da Maré. Eu nunca gostei de aparecer em vídeo, mas dessa vez eu senti que vale a pena. Eu vou contar pra vocês um pouco da história da Rede da Maré, que tem a ver com a minha história também. Eu sou nascido e criado aqui no Morro do Timbalo. Quando eu tinha 13 anos, eu conheci os projetos de arte e cultura da Rede da Maré. Fui no meu primeiro cineclube e comecei a frequentar os cursos de formação em fotografia da Rede. Hoje eu faço registro do cotidiano da minha favela e as minhas imagens já chegaram a exposições e impactaram diversas pessoas, até em outros países. Hoje eu posso dizer que eu vivo do que eu amo. Essa aqui é a Carol. Eu conheci ela lá na Rede e um dia pude ver um espetáculo de dança com ela. Eu sempre gostei de dançar. Quando criança, ficava ensaiando em casa com minhas amigas, pra ir nas festinhas sabendo todos os passinhos de dança. Depois de muito tempo, eu entendi que eu tinha uma paixão pela dança. Aí eu descobri a Rede. Comecei no pré-vestibular e depois eu ia todos os dias na secretaria pra saber se tinha alguma vaga de trabalho pra mim. De tanto que eu insisti, consegui um trabalho na secretaria de um dos projetos. Circulando pela Maré e pelos projetos da Rede, conheci o Núcleo 2, que é uma formação continuada em dança no Centro de Artes da Maré. E por lá, fiquei durante uns 4 anos. Hoje, eu sou formada em dança e trabalho como intérprete na Lia Rodrigues Companhia de Danças. Uma companhia que eu sempre quis fazer parte e que eu conheci lendo o jornal Maré de Notícias, que é feito pela Rede da Maré e distribuído por moradores, como nossa querida Zeneida. Há 10 anos atrás, eu estava procurando um trabalho e descobri a Rede. Lá eu decidi que não seria tarde para voltar a estudar. Eu e minha filha, nós entramos no pré-vestibular da Rede. A gente saía de casa e passava muito tempo lá. E todo o tempo era de muito incentivo. E não é que nós duas passamos no vestibular? Eu passei em terceiro lugar na UERJ, para serviço social. Eu nunca vou esquecer da minha professora Érica, que explicava com tanta atenção e dedicação. Eu sou a Érica, tenho 28 anos e eu entrei na Rede para fazer um preparatório. E ao fazer uma prova, eu ganhei uma bolsa de estudos em uma escola particular. Naquela época, na minha primeira turma, eu era a única pessoa negra. E de imediato, aquilo já foi bem impactante. Eu voltei a Rede para fazer o pré-vestibular. E foi aí que eu entrei em licenciatura em Química, na UFRJ, em sexto lugar. Em um determinado dia, um professor aqui da Rede me convidou para fazer parte do corpo docente. E foi assim que eu virei professora daqui. Antes era difícil de acreditar, mas hoje eu sou a Érica, professora do CPV da Maré, e faço parte dessa Rede. A Érica, a Carol, eu, a Zeneida, sua filha, são só algumas das milhares de histórias que a Rede proporciona. Mas ainda queremos continuar incentivando e apoiando sonhos como esses. Seja um apoiador, apoia a Rede, seja a Rede. Seja um parceiro da Rede da Maré.